E aí? Beleza, Lamão? É isso aí. Boa tarde, Queda Livre. Boa tarde, Boituva. Nós estamos aqui atrás de mais uma vítima. Estamos cheio delas aqui, por sinal. Dessa vez é a Juliana. Tudo bem, Juliana? Tudo bom? O que você está mexendo aí, minha querida? Eu estudei a noite inteira um livro em russo para acertar isso aqui, ó. Beleza? Ó, bem-vindo à Queda Livre. Bem-vindo ao mundo da Queda Livre. Eu vou te mostrar lá onde é meu escritório, onde eu trabalho, beleza? Meu nome é Polato e eu vou te jogar de lá. Vem mostrar para mim o que você aprendeu. Deita aqui, pernas para lá, cabeça para cá. Eu não sou muito bom de inglês, mas aqui atrás está escrito, ó. Divita-se. Depois você pode ler nos seus amigos aí, beleza? Vou falando e você vai fazendo. Pé juntos embaixo do avião. Mãos do seu equipamento. Cabeça bem alta. No meu três. Entorta o corpo e calcanhar na bunda, beleza? Um, dois, três. Vai, dobra o calcanhar lá. Beleza. Na hora que eu bater nas suas mãos, você abre os braços e mantém as pernas desse jeito e um grande sorrisão, beleza? Pode levantar, mulher. É isso aí, ó. Pézão lá atrás sem dó encolhido, beleza? Te vejo daqui a pouco. Já. Já. Pode ir, Ju. Dá uma barra. Tchau. 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 Eu estou escolhendo Eu estou escolhendo Eu estou vivendo para a eternidade Eu estou escolhendo agora por sempre Você me pegou, me tornou Você me colocou no meu lado Você está escolhendo agora por sempre Viva Júlio! Viva Júlio! Mãe, é divertido e seguro, tá? É isso aí, vai dar a indireza aqui, para a câmera, parabéns Ju, bem vindo ao meu escritório, eu trabalho aqui. Eu nunca morri, Ju, parabéns, bem vindo ao mundo da CadaLibre, bem vindo a CadaLibre para ter vindo, valeu? Parabéns, é isso aí. Tchau. 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 Tchau.